E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, vídeozinho de hoje tá um pouquinho atrasado Mas hoje é aniversário do Nenho Feliz aniversário Aceito o likezão de feliz aniversário, tá bom? Muito obrigado pelo like de vocês Cada like eu sinto que eu fui abraçado uma vez com feliz aniversário Você deu um like, eu me sinto assim ó, um like Feliz aniversário, seu merda Então vamos lá Hoje temos Diamante Royale que saiu ontem, então tô aqui atrasado, mas tudo bem Diamante Royale saiu ontem, mas tamo aqui, a skin é maravilhosa, cara WTF, olha que coisa linda Olha esse cabelinho, Rosane, com uma pena Mano, muito lindo, meu Deus, tá bugando o áudio aqui, ó Tá multiplicando o tanto de borboleta que tá saindo do boneco Porque eu cliquei em coisa separada Tem borboleta, nossa, ia dar um pipocaço ainda E também temos o Royale Especial Que tem algumas skins do Cubo Mágico E essas skins aqui que eu ainda não tenho Nossa, tem dois Royale Especial, olha lá É, é o do boneco, a gente já tem Royale Especial e a Royale Super Especial Eu quero conversar, a gente consegue essas duas skins aqui Mesmo elas não sendo tão bonitas, né Mas tá aqui, voltou, não tem Rosane, uma coisa que eu tenho pra te falar Eu tava pegando isso ontem Vem aqui, ó, loja Vem coletar É... Qual que é? Token FF Não, isso é novo, beleza Mas você sabia que tinha 20 tickets pra pegar? É novo também Não tinha 20 tickets antes, né? Então, likezão da sorte vai começar a roleta, Rosane Like de aniversário, like da sorte Vambora Não veio nada Podia vir um cubinho de aniversário, né? Podia Um cubinho de aniversário, humilde Ih, like da sorte Ah, tem 93 O que que foi que eu não peguei? Ah, eu desisti de mais alguma skin? Eu sou um azarado de merda Vai, um, dois, três e... Já Ih, miséra Eu com 93 de sorte, acho que você vai ganhar primeiro aqui, ó Tá chegando, tinha essa calça aqui? Não, ela tá bugada Uh! Temos uma esperança aqui Temos uma esperança aqui O que vem? Ih, já tá bem feliz, hein? Alza Maria Tá brilhando Mas tá brilhando azul, tá brilhando amarelo Tá ficando roxo Tá brilhando que é só uma doideira Eu ganhei Eu tô vendo pelos seus óculos Hoje é meu dia, rapaziada Vamos agora tentar ganhar aqui? Eu não sei se isso aqui vai ser fácil Se isso aqui vai ser difícil Você só não tem uma, só Mano, se eu não tivesse essas skins Eu ia rodar aqui fácil Gatuna é uma skin maravilhosa Essa skin aqui é maneirinha Maneirinha Não é lá de todo Mas eu estou vendo um problema Oh, e essa daqui é maravilhosa também Eu estou vendo um problema Você gosta muito dessa aqui, né? Eu gosto Essa skin aí eu fiquei esperando muito Ela é muito, ela é linda Será que ele vai resetar toda vez? Vamos ver, ó A caixa vim dourada é fácil Vamos ver o que vai vir Vai vir coisa que eu não tenho? Please Não tenho? Beleza Repetorar que eu não tenho E só E só Resetou a look? Não resetou a look Eu vou rodar a minha Vamos ver Veio dourado de novo Sempre vai vir dourado Bom, vem mais um aqui Veio alguma coisa que eu não tenho? Boa Já veio a calça que eu não tenho Mas 350 a cada peça Vai sair meio caro, hein? Então agora falta o sapato A cabeça E a skin completa feminina Sapato, cabeça Ih Não está vindo Será que a sorte vai resetar Quando vier a skin completa? Eu vou ficar triste Vamos lá Dourado está vindo Mas está vindo repetido Para mim nem está vindo dourado Olha Quase me fechei a outra Ih, zerou a sorte Se vier completa Então zero a sorte Isso é bom ou é ruim? Aí veio dourada Oxi, de novo Estou com muita sorte agora Ih, mas veio Veio o que eu repetido Ih, mano Vai ser muito difícil A gente vai zerar a sua sorte Esqui feminina Esqui feminina Opa, veio coisa boa aqui Cabeça Agora pezinho Oh, eu percebi que só dá parabéns Quando vem skin que você não tem É Não Eu estava com mais de 100 de sorte Eu acho Eu estava com mais de 100 de sorte Ai, veio a cabeça repetida Agora eu quero pecinho Pecinho Surtei Surtei Pezinho Estou com 86 de luck Eu só vou rodar agora Até vir uma skin completa E espero que seja feminina Se não vier skin feminina completa Você vai quitar Eu paro Porque vai zerar a sorte Eu estou com 80 de sorte Se alguém não deixou o like do meu aniversário Não deixou o like da sorte Você tem a última chance Para deixar o like Para eu gostar de você Nossa Só vou roletar até vir uma skin completa 3, 2, 1 e já Se vier uma skin completa Ai, eu estou com medo Eu paro Não veio completa ainda Eu não sei se eu fico feliz Se eu fico triste Coisa dourada Mais coisa dourada Ave Maria Mas skin completa não veio ainda A sorte está em 116 Nossa, Anenha Gatuno, não De novo o Gatuno Se a gente tinha ganhado ele, né Já É isso Resultou a sorte Sem skin feminina Eu vou rodar Anenha, vai lá Até conseguiu a skin inteira Putz A gatuna mulher Amor, a gente não vai ter aquele Então ele vai continuar raro Vou fazer assim 5 rapidão e não se fala mais nisso 1, 2, 3 e 1 2 3 4 5 Não ganhei muito em dourado Mais 5 rapidão e não se fala mais nisso Tá quase 1 2 3 4 5 A minha nem vem a dourada Vou rodar mais uma Mais uma Até vem dourada E agora? Já estou sem sorte Agora eu vou rodar uma inteira Ah, gay Gay Foi uma boa ideia que você teve Vai, vou de novo Até conseguir uma skin completa Ah, meu Deus Por favor Por favor É aniversário João É aniversário Acho que na próxima você ganha Eu desisto A próxima você ganha Vai acontecer igual comigo Não, não Já foi 10k de dima Tá maluco Se alguém tá se perguntando Por que eu tenho tanto pacote É o seguinte Primeiro que esses pacotes aqui Eu já tenho todas as skins São skin repetida E eu não abro eles Porque senão eles vão só virar estilhaço Enquanto eles são pacote Eles ainda tem algum certo valor E vai que a Garena Decide Algum dia que você possa trocar pacotes Com o seu amiguinho Skin repetida Vai que um dia pode ser Não sei Com uma esperança Mas vamos lá A skin do Diamante Royale É maravilhosa Nossa senhora Olha isso aqui Do Usada Naranqueada Rosane Pô, o pior é que ela é bonita Tipo, ela é da hora de usar É mais bonita do que a masculina Que é toda verde É que tipo, é uma skin assim Que ela é A masculina é vermelha É verde É uma skin que ela é neutra E é de boa pra usar na ranked Porque tem as skins Tem umas que brilham pra caramba Essa daqui Que eu tô usando agora Eu acho que ela deve brilhar muito Na ranked Ó, tem um cara aqui Com a parte de cima da skin A caçã angelical feminina E brilha, brilha, brilha Nossa, só como brilha, né Olha o cara lá no fundo Mas assim Entre o brilho dela E a camiseta do futebol A camiseta do futebol Chama mais atenção Amor, acho que arrumar Não, a minha não tá brilhando pra você, né Só a arma Só a arma A diferença E o olhinho, o olhinho tá brilhando Nossa, olha as penas como eu vou, Rosane Cadê as borboletas? Eita, bunda não Tá, eu já percebi que meu vestido Calma aí que eu tô na internet errado Meu vestido é muito É muito leve Qualquer movimento brusco aqui Aparece minha raba Eu vou pro barril Pra pegar esse cara O pano colete Tô de M14 com item E mira 4 Vou sabugar ele Olha, quando você atira daqui Você fica aqui em cima da caixa, sabe Não perto do barril Mas é que eu fui perto do barril Pra fazer outra coisa Opa, o coletinho Não tá não Não, Neia Não, Neia Eu tenho um escapão nele Eu dei dois escapão Pô, Neia, ele ia sentar ali, né Eu achei que ele tava cachado já Ô, miséria Precoce Ele se mexeu de lá Ai, quanta panela Caiu Credo quanta panela O cara do Dudu Ele tá na casinha verde Nessa aqui Ele é marcada ali, ó Nossa, cada tiro disso aqui Tá dando 40 de dano, né Os caras tão sem colete Eu te coletei um, eu acho Ai, que tapão na orelha Ah, 195 da Telstra Mortinho Ficou mortinho Cuidado Mas tem um aqui? O meu já tava caindo Ah, nice Tava entrando desespero Não tava acertando tiro Mortinho, gente Descendo o morro aí Cuidado, cuidado Cuidado Tá em cima do celeiro Como assim, gente Descendo o morro na hora Gente, descendo o morro aí Na sua frente No 75 Ah, eu vou entrar dentro do celeiro Tão vindo aqui já Tem um aqui perto Fica de olho de perto Que eu pego de lanche Oxi Aqui, ó Tem um aqui, ó Tem mais dois Calma Eu tava atirando o cara lá do fundo, né Esse aqui passou com a cabeça E morreu Subi, ele entrou Subi aqui Ele lançou? Cadê ele? Ou ele morreu? Mataram ele Acho que o mundo dele entrou Não, outro que saiu fora Ai Da casinha, da casinha, da casinha Mais um, mais um Boa Meu Deus Tinha um ali no fundo, né O cara não saiu O daqui saiu Tá, o daqui tá morto, na verdade Tem outra direita O que é? O chão? Vem pra aqui, vem pra aqui Ruxa nesse aqui Que eu caí Que eu deitei Vem, né Ai, de 12 não Achei que você ia pelo outro lado Tá de 12, cuidado Me finalizou Boa, Nenha Põe gel Deve ter mais alguém ali Tem alguém atirando Nossa, fui de bocão Meu Deus Parou num lugar muito merda Muita gente do nada Onde ele tá? Acho que ele nem se morreu aí Qualquer coisa você põe um gel aí Põe até dois Ali, ali, ali Tá no morrinho mesmo Aí Vai você não pôr no gel O gás é alguém Põe mais um lá na cara dele Mais gel, gel, gel Era mais um gel ali Se eu ganhava É o país que estão aqui Pra mostrar as skins em ação Não em ação com qualidade Só em ação XD X-D X-D, x-D Pô galera, olha o vídeo Eu até não por aqui Espero que vocês tenham curtido Um beijão a todos Fiquem com Deus Até o vídeo que me lhe vem Fala aí quais skins acham mais bonita Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau